O que aconteceu na Europa este ano foi um desastre, agora é levantar a cabeça. Estou tão confiante que ia correr bem, com a qualidade que os nossos tão bem possuem. Nem queria acreditar no que estava a acontecer. Tantas derrotas, reviravoltas, primeiro o Praga e em segundo o Porto, logo a seguir o Sporting perdeu no prolongamento. Por fim foi o Benfica, que até estava a ganhar, mas no final o empate não chegou para passar. E é assim um adeus à Europa, eliminados, eliminados, eliminados os quatro, nós bem que tentamos. E é assim um adeus à Europa, eliminados, eliminados, eliminados os quatro, nós bem que tentamos. E agora é só para um ano, e agora é só para um ano, e agora é só para um ano, e agora é só para um ano. Que vou jogar na Europa, que as coisas ou outra malta está pronta, tanto na vitória ou na derrota. Que sabes que o Portugal arrasa, seja fora ou em casa, as coisas do clube aqui não importam. E nós lá estaremos para apoiar, apoiar o que é nosso, erro se acontece e o futebol é assim, assim. E nós lá estaremos para apoiar, apoiar o que é nosso, não importa o que dizem, vocês são os melhores. E é assim um adeus à Europa, eliminados, eliminados, eliminados os quatro, nós bem que tentamos. E agora é só para um ano, 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 e agora é só para um ano.